533 anos. Esse é o tempo que passou entre a criação da Oxford University Press lá na Inglaterra e o surgimento da Ative aqui no Brasil. E o que esses dois fatos têm a ver? Bem, tudo. Porque a Ative é a rede de escolas de idiomas com a força da Oxford University Press no Brasil. Na época em que continentes e países ainda estavam sendo descobertos, a Oxford University Press já publicava livros acadêmicos e difundia conhecimentos. E quando a gente da Ative surgiu em 2011, nascemos com muita, mas muita experiência em ensinar. Por exemplo, a gente sabe respeitar diferenças culturais dentro da sala de aula, o que significa que nossos livros têm conteúdo aprovado no mundo inteiro. Mas foram criados especialmente para ensinar os alunos brasileiros a falar o inglês que todo mundo fala. E o que mais? Bem, nossas aulas dão ênfase nas habilidades de comunicação oral. Então, todo o nosso material didático é voltado para que isso aconteça, fazendo com que os alunos participem de atividades e interajam com os colegas. No que facilita também no aprendizado da escrita, leitura e na aquisição de vocabulário. Mas a nossa maior diferença é que cada um de nossos professores tem amor por ensinar e em ajudar seus alunos a irem longe. Bem longe. Em qualquer lugar do mundo que eles quiserem, para falar a verdade. Ensinamos nossos alunos a aprender de verdade e a entender o mundo. E é assim que a gente quer ser lembrado no futuro. Tipo, daqui 533 anos, sabe? A gente é a Ative. Inglês com conteúdo.